O mundo não para de mudar. É só arrastar para cima e já não estamos no mesmo lugar. Curtir, engajar, mencionar, compartilhar. Agora, o que queremos alcançar? Para encontrar respostas, olhamos para a nossa história e descobrimos que para mudar o mundo, precisamos impulsionar pessoas com propósitos. Assim, o Instituto Ecos se une ao Oi Futuro, acelerando ideias e transformando em ação. Seja no digital, presencial ou híbrido, o Impulso está on.